Você está pensando em comprar uma geladeira, mas está em dúvida em qual modelo comprar, qual tipo de geladeira comprar e ainda, qual os preços que estão praticando? Se você tem dúvida de comprar uma geladeira inversa ou duplex, enfim, hoje a gente vai te ajudar nisso. Roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Isola e esse é o Girafales, e hoje nós vamos falar de geladeira. Afinal de contas, às vezes a gente precisa comprar uma geladeira maior, ou mesmo uma geladeira que deu problema e não tem mais conserto, e precisamos comprar uma. Mas ficou na dúvida que agora tem bastante modelos, como a geladeira inversa, ou mesmo a geladeira duplex, que é mais convencional, também tem a side-by-side, aquela fresh door, nem sei se é como isso se fala. E eu vou tentar explicar para você qual a diferença de cada modelo e qual se adapta melhor para você, beleza? Mas antes disso, deixe seu joinha conectado para ajudar a gente. Afinal de contas, é grátis. Você, ó, clica aqui embaixo em gostei, porque ajuda muito a gente. E se você não é inscrito, faz o que, Gira? Isso mesmo, se inscreve no canal. E hoje vamos falar de geladeira. Vamos falar de outros tipos e colocamos aqui embaixo os links de onde a gente achou, pelo preço que a gente achou, que a gente vai comentar aqui. Belezinha? Vamos começar pela geladeira mais simples. Sabe? Aquela que tem uma porta só, que tem um freezerzinho dentro dela. Você sabe muito bem, você já deve ter visto ela, aquela bem pequenininha. Essa aqui, ó, que está aqui do lado. E, aliás, essa foi a primeira geladeira que, quando eu me casei com a Andrea, foi a nossa primeira geladeira que a gente comprou. Aliás, foi a nossa primeira eletrodoméstica. E ela está com a gente até hoje. Mas hoje ela está lá no quintal, que quando a gente vai fazer um churrasquinho, alguma coisa, a gente liga ela. Essa geladeira tem uma porta só, como eu já falei. É a mais barata do mercado e ela pode ser útil para você. Se você não precisa de uma geladeira de alta capacidade, e você pretende não usar ou usar bem pouco o freezer, afinal ele é bem pequenininho, e se você também possui, possui um, digamos assim, pouco espaço na sua cozinha, aí você está procurando uma geladeira barata e pequenininha, ela deve servir. Sem contar que ela consome menos energia, pois ela é menor. O modelo bom é esse da Consul aqui, o CRB39, que, aliás, é o modelo mais atual do que eu tenho aqui em casa. Apesar de ela ter só 342 litros de capacidade, ela é barata, e ainda por cima, ela tem um baixo consumo de energia elétrica. E ela tem a tecnologia Frost Free, que não é, sei se é bem assim que fala, qual que não deixa o freezer congelar muito, né? A desvantagem dela é exatamente o freezer, que é pequenininho, praticamente mal existe, né? Já a geladeira de duas portas, a mais convencional, que a gente conhece como duplex, como o próprio nome diz, ela possui duas portas, né, geral? E o freezer dela, uma porta é para a geladeira e a outra é para o freezer. E comparando com o freezer da geladeira simples, nem se fala que ele gela mais e ele é bem maior. E hoje, por exemplo, é a geladeira que a gente tem em casa e na maioria das casas das pessoas, né? Esse tipo de geladeira atende a maioria dos consumidores, já que possui uma variedade grande de tamanho, você acha ela um pouco menor, bem maior, e preços, logicamente, bem diferentes, né? Ele é ideal para a maioria das pessoas, como a gente já falou. E o bom dele é para quem precisa de um freezer e tem um pouco mais de espaço, né, na cozinha, porque ela é um pouquinho mais alta. Ah, uma dica, não sei se vocês são como eu, que quando quer comprar um tipo de coisa, geladeira, TV, enfim, você vai vendo, aí você acha um modelo grande, mais barato, ou com uma promoção boa, daí você vai lá, se empolga e compra a grande sem ver, porque é maior. Gente, antes disso, veja se cabe na sua cozinha, gente. E, aliás, veja se passa pela porta da sua casa, porque se não passar, meu amigo, você vai ter problema, você vai comprar um modelo que não cabe na sua porta, da sua sala, enfim, e vai dar um transtorno danado para colocar dentro de casa. Então, antes de comprar a sua geladeira, meça o lugar que você vai colocar na cozinha, se já tem imóvel planejado, e também as portas, não esqueça disso. Porque eu já tive problema na máquina, pode ver o vídeo aqui em cima, uma máquina de lavar roupa que a gente comprou, que eu fiz essa caquinha. Eu medi o lugar dela, mas não medi a porta, quase me arrebentei todo para colocar para dentro. Beleza? E o modelo dessa geladeira bem legal é o da Samsung, o RT46K6261. É um modelo legal, que tem uma boa capacidade de armazenamento, e tem recursos bastante... É... Ar... Esse é um modelo legal, que tem uma boa capacidade, e também tem bastantes recursos tecnológicos legais. Ela tem 453 litros, e consome 38 kW por mês. É um bom consumo de energia. Aliás, a principal, na minha opinião, é o principal ponto forte dela, inclusive a telinha dela da frente também, que é bem legal. Graças a essa tecnologia dela, que é a Invert, não confunda com a Invert lá da geladeira, o painel dela digital na porta é bem útil e bem fácil de usar, e ajuda você a economizar bastante... É... Bastante energia. O ponto negativo dela é o preço que é mais salgadinho. Outro modelo é a Consul CRD49. Pode ser a melhor opção, porque ela tem uma capacidade de 450 litros, ela é bem grandinha, e ela tem um consumo de 58 kW por mês. Viu a diferença da Samsung lá? Ela consome um pouquinho mais de energia, né? E um ponto negativo dela é o fato dela não ter o Frost Free lá, que descongela o freezer, você dá uma manutenção menor no freezer, né? Então, esse modelo precisa ser descongelado pelo menos duas vezes por ano. Mas tem um bom custo-benefício. Outro concorrente dele é o Brastemp BRM44. Ela reúne um conjunto legal de coisas, né? De interesse de todo mundo, e tem um preço bastante atrativo, sem contar a força da marca Brastemp, né? Ela tem 375 litros e é Frost Free. E consome 54 kW por mês. Ela é ideal para uma família de até 4 pessoas. E agora chegamos na geladeira Inverse, que está bem na moda, tem muita gente querendo comprar. Ela é praticamente igual ao modelo duplex, mas ela é o contrário. O freezer fica embaixo e a geladeira em cima. Com isso, os produtos ficam mais fáceis para você pegar. Na verdade, eu mesmo não sei por que o povo não faz essa geladeira como padrão. Porque, gente, pensa só. Quando o freezer está lá em cima, o motor, tudo que fica embaixo, tem que fazer mais força para gelar em cima, para depois descer. Com esse tipo de geladeira, o freezer e o motor já estão bem perto do lado. Eu acho que... Eu acho, não, né? Deve gastar bem menos de tubulação, bem menos disso, e deve ser bem mais eficiente, né? Então, eu não sei por que eles não adetam esse padrão, e por que ela não fica mais barata também, né? E se você quer uma geladeira mais confortável para pegar, você não quer ficar inclinando a coluna, principalmente para quem é mais alto, a Inverse pode ser uma alternativa muito boa. Uma opção dela é a Brastemp BRO 80, essa daqui, ó. Listamos ela, já que ela custa menos que a maioria das concorrentes, só que ela não tem aquele acabamento inox, que o pessoal gosta, que acha chique, mas ela é uma geladeira e serve para gelar, né? É o que a gente está buscando aqui, né? Até por isso, eu acho que ela é mais barata, né? Em termos de espaço interno, esse modelo ganha até mesmo de geladeira side by side, e daquelas Fresh Door lá. Ela tem uma capacidade de 573 litros, e ela é frost free, e consome 68 kW por mês. Mas se você quiser um design novo, ela não tem, ela tem uma carona de geladeira normal, mas o preço compensa. Já a geladeira side by side, que é um nome chiquitoso, é aquela que possui aquelas duas portas, uma do lado da outra, que uma é a geladeira, e a outra é o freezer. Ela é mais larga que todas as outras, só que ela é mais estreita, o que facilita para pegar coisas, e na minha opinião, cabe menos coisas. Enfim, cabe menos. Mas eu acho ela pequena, né? Enfim, mas é a minha opinião, e você já sabe, né gente? Cada um tem a sua opinião, mas ela serve para quem considera o designer um fator muito importante. Tem bastante gente que considera isso, e tem um orçamento alto para gastar, já que aqui no Brasil ela é muito cara. Nos Estados Unidos, ela já é um tipo de geladeira padrão, praticamente. Então você acha essas geladeiras lá, bem mais barato. Outra coisa, você tem que ter um espaço legal na sua cozinha, para comportar ela. Sem contar que metade dela, vai ser sempre o freezer, então não tem como você dividir, tá? E aqui a gente recomenda o modelo da Electrolux, o SS72X. Ela tem uma alta capacidade, tem recursos muito legais, e tem um designer que é bem elegante, ó. E ela tem uma construção que torna ela mais prática. Ela tem a capacidade de 504 litros, e consome 64 kW por mês. Outro tipo de geladeira que o pessoal está buscando muito, é essa French Door. Eu não sei se é assim que se fala, gente. Se você sabe do jeito certo, corrija aqui embaixo, que se ajuda bastante, tá? Esse tipo de geladeira, une as praticidades, né? Do side by side com a inversa. O freezer fica na parte de baixo, da geladeira, como se fosse um inversa. E o refrigerador possui duas portinhas. Gosta daqui da foto, ó. O legal dela é que a capacidade dela é alta, sempre é mais de 500 litros, e costuma ter preço bem alto. Então, ó, se você está com grana, e quer uma coisa diferentona, vai nessa, que vai ser sucesso, tá? E ela é legal porque ela tem uma geladeira de alta capacidade. O freezer dela é menor do que a side by side, né? Que não é 50% da geladeira. Então, ajuda muito pra quem não tem, não precisa ter um freezer muito grande, mas quer muito espaço de geladeira, né? E considera também o design como um fator muito importante, já que ela é mais chiquetosa, digamos assim. E ela gasta um pouquinho mais de energia. Eu ia falar de gasolina, cara. Eu estou ficando maluco, viu? Uma opção aqui é a Samsung. Agora, não sei se eu vou conseguir acertar o modelo. Eu vou ter que ler aqui o RF23HCEDBRZ. Coloca aqui o modelo, gira. Ó, ele atende todo mundo que procura uma geladeira de alta capacidade e tem grana. E o legal dela é que ela tem muita tecnologia envolvida, né? Ela tem capacidade de 536 litros, ou seja, uma baita capacidade e consome relativamente baixo, 65 kW por mês. Agora, gente, outra dica. Você escolheu o modelo da geladeira que você quer. Ó, agora eu quero... Gente, eu vou sair com a mulher, eu vou sair com o marido. Ó, a gente vai comprar uma inversa. Qual é a dica que eu dou? Você já definiu o modelo que você quer, que é importante. Que não adianta você ir lá só pelo... É... Querendo, ó, só quero o ginox e tal. Então, eu recomendo vocês primeiro ver o tipo, ver a porta e ver se cabe na cozinha. Tem tudo isso anotadinho? Vai lá comprar. Chegou na loja e tal? Primeira coisa, consulte a eficiência energética delas. Porque tem modelos que são muito parecidos, só que o consumo de energia é muito diferente. Já que a maioria das pessoas gostam de comprar geladeira em loja física, é bom que na loja física dá pra você checar tudo mais legal isso. Mas, nos links que a gente colocou aqui embaixo também, você tem as informações. Então, você verifica o selo de consumo, né? Que é aquele cilindro e metro. Assim, você não toma susto na sua conta de luz, gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Sei que tomou um pouquinho mais de tempo. Mas, gente, ó, cheque o espaço, cheque as portas, cheque o consumo de energia elétrica, que você não vai errar na geladeira. E você, qual é a geladeira dos seus sonhos? Deixe aqui nos comentários pra gente saber. E, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ah, já estava esquecendo uma coisa. Bem lembrada, Jira. Um pessoal, a Laura de Sergipe, mandou pra gente mandar um abraço pra Sergipe. Um abraço, pessoal de Sergipe. Se você quer também que a gente mande abraço, deixa aqui embaixo também que a gente manda. E escreva aqui, qual o tipo de geladeira que você é seu sonho? E qual geladeira você está pensando em comprar também? Já que a gente sabe que tem coisa que não depende só do sonho da gente, né? Depende do dinheiro. Então é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que você ajuda muita gente a crescer. E a gente faz conteúdo pra ajudar você. Tem sugestão? Deixe no comentário também. E aquele abraço. Valeu!